O que é a mediunidade? Novamente juntos no plantão de resposta. Dona Nina, há médiums em todas as religiões? Sem dúvida. A mediunidade não tem nada a ver com religião. Nada a ver. Há médiums até em ateus que não acreditam em religião. Como os espíritas veem os milagres dos santos? Bom, a religião católica catalogou como milagres aqueles que se faziam muitas vezes que não podiam explicar como mediunidade. Então, os santos milagreiros eram realmente aqueles que praticavam milagres. E mesmo assim, a igreja os estudava profundamente para saber por que eles os produziam. Se a mediunidade se verifica entre bons e maus, por que a igreja só considera o fenômeno nos santos e não dos obsessores? Porque ela só estudou a parte religiosa. Por exemplo, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, a ciência estuda a parte mediúnica profundamente e deve estudar. Quando o Chico estava encarnado, veio uma equipe dos Estados Unidos para medir a áurea do médium. Ele pôs nos aparelhos e pediu que o Chico psicografasse. E os fios desses aparelhos se estendiam e traziam as luzes até por baixo da soleira da porta. Eles ficaram impressionados com o teor mediúnico. Isso chama-se estudo. O médium tem que ser estudado. Pela ciência, até. É muito importante. Isto até porque desmistifica. Muito médium que esteja mistificando o fenômeno. A devoção a um santo específico aumenta a possibilidade de se obter curas e ter os pedidos atendidos mais rapidamente? O plano espiritual analisa este atendimento. Isto é que é importante. Muitas vezes nós pensamos que a coisa se efetua através da nossa capacidade. Capacidade do plano espiritual analisa se aquele que o recebe, ele pode estar apto em o recurso que ele tem para administrar. É um intercâmbio. É um estudo profundo a mediunidade. A mediunidade, ela não foi bem explicada, está sendo estudada e muitas vezes mal interpretada. Então, faz assim. Bom, aquele é médium. Eu vou lá porque eu vou conseguir. O mundo espiritual sabe que você não está preparado para o fenômeno. E muitas vezes não se processa. Cada santo é mesmo responsável por uma causa. O santo das aflições, o santo casamenteiro, o santo das causas impossíveis. Qual a visão espírita disso? Bom, muitas vezes a gente vê que enfocava um processo. E quando se realizava o fenômeno, quem dava essa denominação eram as pessoas beneficiadas. É por isso que virou o santo casamenteiro, o santo dos animais, a proteção disso, a proteção daquilo. Então, esta mediunidade não era especificamente só para aquilo. A denominação foi dada pela própria população da época. Devemos ou podemos endereçar nossas preces aos santos, mesmo sendo espíritas? O santo foi um espírito canonizado pela igreja. Mas a gente vê que o evangelho, ele traz mensagens de muitos santos. Ele foi um espírito evoluído. Então, por que não? Se você muitas vezes tem afinidade, foi católica, é interessante. Você tira a fotografia de um Francisco de Assis e você põe de um médium? Você tira a fotografia de um santo e põe do médium que foi aquele seu protetor? Ora, são espíritos evoluídos que nos protegeram no passado, continuam trabalhando, são espíritos do bem. Espiritualmente, o que acontece nos altares, onde estão as imagens dos santos, são lugares de boa vibração? Depende de quem reza a missa. Sem dúvida, André Luiz explica que muitas vezes o próprio padre que está rezando a missa, ele tem uma áurea escura. Por quê? Porque ele faz aquilo por obrigação. Ele recita a missa. É diferente de quem a faz por devoção e quem a ouve também. Então, o processo, tanto na igreja, como na igreja católica, como na evangélica, se você leva a sua prece para um pedido material seu, é uma coisa, o espírito que vem é um. Mas se você leva a sua prece para uma comunidade, para beneficiar alguém ou positiva, o espírito que te acompanha é outro. Então, estudar mediunidade é tão importante, não aceitá-la assim, como muitas vezes se aceita, como um privilégio de Deus. Não é um privilégio a mediunidade, é uma ferramenta até de evolução. Qual o papel dos santos no despertar espiritual da humanidade? Eles já atingiram a perfeição? O santo teve, na época em que passou pela terra, o amparo da igreja católica. Nós vemos que o evangelho está cheio, como nós dissemos, de mensagens de Santo Agostinho, por exemplo. Ele caminhou pela igreja, foram caminhos. Quem nos diz que nós todos caminhamos por eles? São caminhos. E caminhos que nos levam ao bem, todos são bons, desde que nós procedamos bem. Então, o problema, muitas vezes, não é da religião, é do religioso. E a pessoa olha o religioso como um santo. Não o é. Você está me olhando hoje, eu ouvindo falar de espiritismo. Ora, você tem que ver se eu falo bem e se procedo bem. Porque eu posso falar bem, mas posso não proceder bem. E é importante que você me conheça. Por que não? Você tem que conhecer quem fala. Então, muitas vezes você conhece a vida do santo, mas não conhece agora do religioso de hoje. Conheça, é importante. Como identificar que é o espírito do santo católico que se comunica nas sessões espíritas? Quais seriam suas características? Se ele for um espírito muito evoluído, ele só vai trazer o cunho, como foi na codificação, por uma necessidade. Do contrário, nem o faz. Você nem sabe quem é. Ele dá a mensagem. Agora, se tiver necessidade, ele o fará. Para autenticata. Então, ele precisa de dar esse testemunho. Do contrário, ele não faz questão. E as promessas que são feitas aos santos? Eles consideram esses sacrifícios para auxiliarem ou não essas pessoas? Bom, o sacrifício muitas vezes foram feitos exatamente porque a igreja achava que esse sacrifício corporal iluminava o médium. Não, não é o sacrifício corporal. Então, muitas vezes é aquela renúncia de vida. Isso sim, como foi Tereza Dávila, por exemplo. Ela renunciou porque ela tinha uma mediunidade fantástica, que a própria igreja, na época, não reconhecia mediunidade nas mulheres. Então, Tereza Dávila lutou contra isto. Ela usava a Tereza para uma comunicação com as damas da corte, para os privilégios, porque a levavam para os palácios, porque ela era uma médium muito boa. Então, até que a Tereza Dávila disse que não queria mais essa vida. Que ela preferia uma vida de renúncia, num convento, adotando até a religião como aquele processo de educação. Exatamente porque ela não queria ser usada como médium. E é o que se faz hoje. Muitas vezes o médium é usado. Então, o exemplo de Tereza Dávila é importantíssimo. É uma vida maravilhosa de um santo a ser estudada. Tereza Dávila, ela corria lugares, muitas vezes de difícil acesso, para que ela pudesse socorrer e amparar. Ela era uma médium que nasceu na Espanha, em Ávila. E ela foi discípula até de João de Deus. Depois, a igreja adotou como a santa da igreja, porque ela fez muitos milagres. O que santifica um espírito? Santifica sua obra. Aquilo que o espírita faz, é o que nós dissemos. É o que vai santificar, é as suas atitudes. Não, por exemplo, quando dizem, a dona Nena foi muito amiga de Chico Xavier. Bom, responsabilidade me deu isso. Isso sim. Mas a mim não me santifica ter sido amiga de Chico. Santifica ele, Chico Xavier. Não a mim. Eu sou o que eu pude fazer com aquilo que eu aprendi. Então, o que santifica o médium é exatamente as suas atitudes. No Espiritismo, os médiums são considerados santos? Não. Graças a Deus. Quem considera santo, o médium não conhece doutrina espírita. Conheça Kardec e você não vai santificar médium nenhum. O que santifica são suas atitudes e sua vida. O seu procedimento, mas a sua mediunidade é um atributo para a santificação. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Sheila, Chico Xavier e tantos outros médiums que se dedicaram ao bem da humanidade tiveram o mesmo caminho dos santos católicos? Sem dúvida. Estude-se a vida deles. Um Eurípides de Barçanufo desencarnou com 33 anos. O tanto que ele fez numa cidade um ovo, sacramento. Que espírito magnífico. E Chico Xavier? Que espírito. O tanto que ele deu de instituições que ele recebeu. Então, isto é que santifica a vida. A glória do Espírito na Terra santifica pela maneira como ele vive. Então, a mediunidade, se vem às suas mãos, santifique essa mediunidade. Do contrário, você não terá realmente o título de santo, nem na igreja, nem no espiritismo, nem no mundo espiritual, muito menos. Há na codificação espírita comunicações de diversos santos. Por que eles se comunicaram com Kardec? Exatamente, para que hoje nós estudássemos isto. Mediunidade dos santos é aquilo que você pode fazer de bem com a mediunidade. É muito importante. A mediunidade é uma arma nas suas mãos. É como o dinheiro. O dinheiro não é condenado. O tanto que o dinheiro pode fazer de bem. Então, você tem a possibilidade no Evangelho de estudar uma vida gloriosa. Estude o Evangelho. É magnífico. A vida dos santos é belíssima. Eles foram santificados. Não é por sua mediunidade. Todos eles tiveram vida exemplar. Até a próxima vez, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto